Vou revelar aqui uma coisa nunca antes vista. Temos o camarim de João Baião. O que é que... Que segredo esconde o camarim de João Baião? O que é que ele guarda neste camarim? Será que tem os seus modelitos? Estão invejados porque ele anda sempre impecável? Os seus ténis mirabolantes. Vamos ver o que é que tem o camarim. Olhem, temos aqui o João, com um cãozinho muito pequenino, que foi nosso convidado com certeza. A dona Odete também já ofereceu aqui um presente ao João. É, um passarinho. Temos aqui estas coisinhas são com certeza presentes que são oferecidos ao João pelos nossos convidados. Este retrato está muito bonito também. Depois temos aqui... Oh João, eu posso mostrar tudo? Posso? Abrir gavetas, sei lá mostrar... É que é? Sapatos é com fartura, ténis... Não, não posso, não posso. Espera lá, o que é esta casinha tão fofa? João Baião. Sweet Letters. Portanto, tens aqui o quê? Aqui são as cartas. São as cartas das fãs. É aqui que o João é maquilhado. Tem aqui... Olha, outro retrato. Senhor João Baião, aqui parece o presidente. Vim vasculhar o teu camarim, menina Diana. Até estava a experimentar este modelito. Não sei se não o vou usar este amanhã. Hã? Porque então? Dizias tu que tinhas o camarim desarrumado. Olhem-me só para esta beleza. É aqui que a Mafalda... As Mafaldas tratam da beleza da nossa Diana, se bem que ela não precisa de muito tratamento, porque ela já é bonita para a natureza. Temos aqui a família da Diana. Olha o Rodrigo, olha a Pilar, olha o César. Aqui estão eles, sempre presentes na vida. E vim descobrir aqui uma prenda que nos ofereceram. Olhem esta caneca. Está tão linda, está tão linda esta fotografia. Não é? Agora, sim senhor. Sim senhor. Um camarim muito arrumado. Aqui está, então, a prateleira com muito do calçado que a nossa Diana usa nesta Casa Feliz. Tudo aqui separadinho por cores. Estão aqui. Tudo onde o Tiago Batista, que é quem nos coordena o guarda-roupa. Olha, este até me ficava bem a mim. Digo-lhe, sinceramente. Olha que lindo. Mas sim senhor, Diana, minha querida. Afinal, tens o camarim muito arrumadinho. De certeza. De certeza que pediste para arrumarem. Porque imaginaste que eu viria aqui ao teu camarim. Aqui temos então a quantidade de joias que embelezam o corpo da nossa diva da Casa Feliz. Ah! Ah, muito bem. A desarrumação está aqui atrás. Não, não está. Não, não posso mostrar. Não posso mostrar. Não vou mostrar porque não quero que fiquem com a ideia de que a Diana é desarrumada porque não é e não é mesmo.